Eu tô aqui pra aderir à campanha da hashtag Ele Não, e pra convocar, convidar mais três manas a também fazerem seus vídeos. E eu gostaria também de convidar todas as mulheres que me acompanham aqui no Instagram, aquelas que quiserem que façam seus vídeos, que convidem outras mulheres, se quiserem me mandem que eu posto aqui, pra que nós sejamos muitas mulheres nesse dia 29, agora sábado, nas ruas, fazendo a nossa frente de amor e empatia contra um candidato à presidência da República, que representa toda sorte de retrocesso, de indiferença aos direitos humanos, de ameaça aos nossos direitos já adquiridos através de muita luta. E eu gostaria também com esse vídeo de prestar a minha total solidariedade a todas as mulheres e homens também que têm se posicionado politicamente dentro ou fora da campanha e que têm recebido muita hostilidade e violência em contrapartida. Queria dizer que essa é uma amostra da intolerância que pode vir a se instalar no nosso país.